Música Olha a equipe do Taboão é boa A bola para o Torres, parou, prendeu, bateu TOOOOOOOR E já é o Alisson, vai empate na área do gol, pro pé esquerdo GOOOOOOOR 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 Taboão Alisson Tá copiando no passado, a bola explode no travessão, tiro Nossa, mais uma grande defesa incrível Que jogo incrível A bola pela direita, puxou pro pé esquerdo, que golaço GOOOOOOOR Quem tá trabalhando? O Wilson tá pedindo um balão Alisson aqui Achou o Marquinhos, se girar é boa bola Mas se atrapalhou na jogada, já tá um card, virou, vai entrando GOOOOOOOR O Wilson, camisa número 9 GOOOOOOOR 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 O Matheus, camisa, número 10 O Matheus invadiu a área, cruzamento e o gol GOOOOOOOL Dois voando o Gabriel, camisa, número 11 Com livestream pra cá e inclusive Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto